Música Olha o bicho velho, moleque Música 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 Eu nunca mais preciso ouvir esse ad Porque eu... Caralho, vai assustar papas Música O gato me deu um cagaço, mano Eu achei que tinha vindo um assassino aqui Me dá um tapa, mano Música 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 Que isso, mano Qual foi? Música Pô Aí tu acabou comigo, irmão Esse adon aí acabou comigo, pô Música Pronto, consegui Música Pulei Ah, valeu, cara Que saco, mano Não consigo fazer nada, pô Eu pego ele numa deadzone Todas as vezes No 9 e 9 do level 3 Eu não consigo fazer nada Nunca tem pallet onde eu vou também nessa merda Me mata logo, cara Eu to tiltado, cara Ficotec 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 Perdido Música Calma Ó, gente, pra usar a máscara é assim, ó Ó Aqui, ó No meio do nariz aqui, ó, tá vendo? Se você usar a máscara assim, ó Não vai adiantar, irmão Porra, ó Tem que usar assim, tá ligado? Eu fico puto Porra, os caras vão pra rua Aí eu olho na rua e tal, os caras assim Porra, sacanagem, irmão É por aqui que tu pega, ó Tá aberto Tem que ser aqui Usem máscara nessa merda Tu fica a cara do rato borrachudo Ai, nada a ver Ai, nada a ver Eu não acredito Eu não acredito Quebrou, véi Hello 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 Imagina que isso seja grito da Yui Sustinho de boberote Ai, é um jogador Eu, hein É tipo a merda, Hunter Olá, Marilene Errou Sapato Are you sure Once you leave this match Leaving the match Contra a defeat Uhum, entendi Acho que eu não ligo, não Ai, ai Ai, peraí, peraí, peraí Ai, ai, ai Ah, lá, lá 2015, filho Bonitinho, mané Sou lança DJ Bora, 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 bora Bora, bora Bora se lançar Ah, que min... Nossa, cara Valeu, rapaziada Que tá chegando agora Pra quem não sabe Meu nome é Xandão Sofrou tudo Uma vontade divina E outro melhor da Terra No final dos tempos Deixa comigo Eu quero muito sair O que? Eu já tinha entrado Eu já tinha entrado Eu tava dentro do armário Esse aqui ele tá muito estranho Eu tava dentro do armário já Olá, soça Olá Estou eu novamente Para solicitar Humildemente Para que imitasse A fadiga da enfermeira Parabéns pela live Bom jogo Obrigado Valeu pelo esse embate, mano Vou imitar aqui Peraí Tamo junto Tá mais pra um gato vomitando, né Ah, não Agora eu tô com raiva de você Toma Vai piscar a lanterna Vai, mano Piscar a lanterna aí Piscar a lanterna aí, mano Piscar mais Piscar mais lan... Piscar mais lanterna aí Vem, ó Olha isso, mano Caralho, cara Eu preciso... Pular What the fuck, véi João, obrigado pelos 5 mil beats, João Tamo junto, meu mano Muito obrigado pelo seu apoio, véi Você tá malempo, mano Muito obrigado, mano Pintotec, pintotec O bicho é bom mesmo, pô O bicho é diferenciado Rápido, virado na desgraça Amo vacilão, leite Amo vacilão Filhinho, olha a hora, amor Você era pra estar dormindo essa hora Papai fica preocupado Olha a sua aguinha aqui Eu vou fazer seu Nescai Eu quero a hemojema, tá? Eu sou o Demogorgo, ó Ah, cheirei, cheirei Fica aí bem novinho 200K2 que tu merecido Aí eu tirei a água toda da cozinha E ele... Ele foi lá e tirou a água do prédio pra mim Aí foi isso, mano Aí foi triste Nossa, não tinha um cara aqui em cima, véi Viaje, mano Virava que tinha um cara aqui em cima Deve estar no armário, sei lá Matou com uma preguiça Deixa ele lá Não, mano, não era sacrifício Ele foi um time salvo, mano Preste Triste é vida, meu irmão Não é vida Valeu Não é triste não, tá, morra? Na próxima você ganha Tá bom, paixão? Bebê? Ninguém merece Se eu como 50 gama de arroz Dá pra 20 comer? Dá pra 30 comer até, mano De repente, porque é muita coisa, véi Eu gosto de goiaba? Ih, aí tu puxou, mano Aí tu puxou Chega! Tenta... Tenta... Ah, mas o cara vai tomar hit, mano Ele vai tomar hit e... Tenta pegar a lanterna dele Essa play aí foi doida, hein? Essa play aí foi doida CJ nada de bobeira Como quem não quer nadar? It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I Feeling that I'm lost In fact My head SOUNDS L